Olá, meus amigos, minhas amigas! Estamos a 30 dias do Multicom da PASCOM do Rio Grande do Sul. Este ano é no Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, Diocese de Caxias do Sul. Agora é tempo da inscrição. Vamos nos inscrever na PASCOM da nossa Diocese, vamos organizar as caravanas, vamos nos mobilizar, vamos convidar também outras pessoas para que possam fazer essa bonita experiência de trabalhar o tema da comunicação. Será um dia muito especial e será no Santuário de Caravaggio. Te aguardamos lá, dia 26 de novembro. Tchau, tchau.